Bom, começo agora com a imagem do circuito que eu usei, eu usei o NM317T, que é o regulador de tensão variável, cortei os capacitores do circuito porque já vou estar usando uma fonte regulada, ali entrado em 12V, esse foi o primeiro teste que eu fiz na protoboard, usando uma fonte chaveada ali de 15V, para ver se realmente funcionava o circuito, e como dá para ver ele funciona, ele realmente regula ali a ventoinha, e o primeiro circuito que eu pensei em fazer foi usando 3 reguladores, só que eu mudei de ideia e coloquei 4, vai ficar uma reserva, no momento agora eu só estou usando 3, eu nem coloquei fio para o quarto, mas está ali ligado. E aí, como vocês podem ver, eu usei o escote de uma fonte antiga, de entrada e saída para poder alimentar o meu circuito para poder ter a saída dele, aí como é que ficaram os potenciômetros, você tem que prestar atenção de como você quer para poder aumentar a potência dele no sentido horário ou anti-horário, no caso ali o meu está sentido anti-horário, aí como ele vai ficar no computador, e aí o final, ele ficou assim, pode ver que tem umas resistências lá no circuito e tem um fusível, o fusível eu coloquei para poder, caso dê algum curto, não estragar a minha fonte ou dê algum problema. Bom, aí, eu coloquei uma saída para o multímetro e uma saída para aquela ventoinha branca ali, de LED branco. E é isso, estou testando aí, estou provando que está funcionando. Bom, isso aí. Se tiver alguma dúvida aí, alguma pergunta, pode deixar aí nos comentários que eu tento responder. Ah, esqueci, eu tive um problema, que foi essa chapa de dissipação, você tem que isolar ela dos reguladores, senão pode dar curto e você não consegue regular eles independentemente. Bem, é isso, valeu.